Abertura Fez sofrer seus companheiros Ai, ai, ai Com as infiéis conquistas Ai, ai, ai Tanto fez que tanto fez Que acabou se apaixonando Por um bolo vilsambista Assim que vi a cabocla Ai, ai, ai Minha voz emodeceu Tinha no peito um retrato Ai, ai, ai O retrato era eu Era eu Vendendo doce na feira Ai, ai, ai Eu vi aquela cabocla Ai, ai, ai Que há tempos lá na portela Ai, ai, ai Andava de boca em boca Fez sofrer seus companheiros Ai, ai, ai Com as infiéis conquistas Ai, ai, ai Tanto fez que tanto fez Que acabou se apaixonando Por um bolo vilsambista Assim que vi a cabocla Ai, ai, ai Minha voz emodeceu Tinha no peito um retrato Ai, 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 ai O retrato era eu Era eu Era eu Era eu Olha doce iaiá Olha doce ioiô E assim ela dizia E assim ela dizia E assim ela dizia